Salve pessoal, tudo bem? Antes de começar esse próximo vídeo, a gente tem que fazer um adendo que a gente vinha viajando, gravando semanalmente para o YouTube só que a gente acabou sem espaço para gravar mais nada e acabou largando um pouco de mão, deixando de lado porque estava dando muito trabalho, não conseguia acompanhar, não conseguia colocar em dia e tinha muito material e a gente acabou perdendo esse material também então vocês vão notar aí na continuidade dos vídeos que a gente já está na Bahia a gente está aqui em Prado, na Bahia e a gente passou pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo um pedaço de Minas também, um pedaço grande ali do sul de Minas que a gente gravou, mas a gente perdeu então esse vídeo de agora aí é sobre Ouro Fino acompanha aí, ele vai ficar um pouco não bem fora de contexto bem desconectado aí na linha cronológica da viagem mas faz parte, a gente vai fazendo de tudo junto de tudo um pouco e usando o celular para tudo também então essas coisas acontecem mas como a gente ainda, eu tinha começado já a editar esse vídeo e eu tinha o material, era uma pena não publicar ele então eu vou publicar ele, já vamos publicar ele agora vamos subir ele e depois a gente vai voltar para a Bahia vai ser só um flashback assim valeu, se inscreve aí e acompanhe o vídeo um abraço toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo toque o berrinho de seu moço que é pra eu ficar ouvindo quando a boiada passava e a poeira ia abaixando eu jogava uma moeda e ele saia pulando salve, salve, salve galera bom dia, bom dia bom dia bom dia, bom dia Noah o Noah está deitado aqui, não dá para enxergar mas ele está deitado tomando o cafezinho dele e hoje a gente amanheceu aqui em Olambra a gente ficou mais de um mês em São Paulo vocês devem ter visto um mês e meio aí um mês e meio em São Paulo a gente gravou algumas coisas lá e tal mas nos últimos dias a gente não gravou em São Paulo por pura falta de espaço no celular e é a nossa ferramenta para tudo e a gente não tem, até a gente está se organizando para isso a gente não tem um armazenamento muito grande de vídeos e tal então a gente não consegue gravar muita coisa e deixar estocado então a gente tem que gravar, editar, postar, apagar tudo, gravar de novo e aí a gente saiu de São Paulo e fomos até em Budas Artes uma cidadezinha bem bonitinha ficamos lá uns dois dias e depois pegamos estrada e viemos até Olambra que é uma cidade bem lindinha, bem bonitinha a gente não conseguiu gravar nada assim, para o YouTube mas quem segue a gente aqui pode seguir lá no Instagram tem algumas coisas lá também tem alguns vídeos lá e algumas fotos e tal e até já é um jeito de estar mais próximo também lá a gente consegue atualizar mais rápido é, aparece mais aqui, filho, para falar que daí tu consegue falar, daí vai aparecer no vídeo quer falar? aqui tem a Tia Angélica e o Tio Pablo resumindo a história, ontem eu consegui terminar de editar um vídeo e aí fazer questão de gravar o dia de hoje que a gente vai até uma cidade que é assim, que a gente ouve falar desde sempre aí nas músicas, numa música clássica que é essa que a gente acabou de tocar ali e a gente está aqui a 100 quilômetros então a gente vai dar uma passadinha por lá vamos ver como é que é parece que tem alguns monumentos e tal por causa da música e vamos lá Oi, Noa tá ficando bom? então tá a gente vai pegar a estrada e vamos até Oro Fino acompanha aí, já se inscreve no canal e aqui em Olambra a gente conseguiu esse ponto de apoio aqui que é um posto de gasolina dentro da cidade e foi bem legal porque a gente tem aqui conseguiu aqui o pessoal nos apoiou aqui com água com energia também pego wi-fi tem até um banheirinho ali atrás dá pra usar então foi show pra conhecer a cidade e agora a gente vai pegar a estrada a gente deu uma paradinha aqui depois de Jacutinga pra esticar as pernas preparar uma comida e depois a gente volta pra estrada o que que houve, Tad? olha o Noa, tá vindo Oi Oi e aí? vamos descer um pouquinho? descer um pouquinho então tá até mais pessoal até mais eu vou ver o vídeo olha aí nosso almoço na estrada dentro da Kombi tinha carninha com moranga pronta arroz salada tá bom? tá bom né Noa? que delícia é isso aí vamos comer agora olha o papá olha esse papá calorido é o meninão da porteira? é o meninão da porteira né filho? olha ali filho tamanho da porteira meu Deus a gente não fez nosso adesivo aqui tem adesivo dos viajantes nossa gente pode pegar? não pode pegar a gente tinha que botar um ali nosso quando eu sacava uma moeda ele saia pulando quando eu chegava ele ele abria a porteira esse banho tá meio forte né? a gente veio na praça do berrante que é um outro monumento aqui da cidade tudo ligado tudo é ligado ao menino da porteira né? e a gente achou um parquinho aqui então não tem como escapar agora vamos vamos ficar ali no parquinho o que que é aquilo ali? é uma pracinha uma pracinha amor é uma pracinha legal? com o que? o que que tem ali que é tão legal? um túnel ai vamos subir ali vamos ver e essa pracinha a gente tava devendo pro Noah horas né? que ele vinha falando numa praça com túnel e a gente não encontrava uma praça com túnel agora a gente acabou encontrando aqui tá aí o berrante Noah Noah não quer nem saber do berrante tem uma piscina de bolinha tem uma piscina de bolinha tá aí o berrante toca a primeira vista é uma cidade muito simpática e a receptividade das pessoas no interior é algo fora de série é muito legal a gente estacionou aqui do lado dessa casa e quando a gente tava se organizando aqui o pessoal já veio a gente da casa já ofereceu pra gente se quiser usar tomadas se quiser água wi-fi tudo assim né? se colocaram à disposição já nos adicionaram no whatsapp e é isso e a gente vai achando pessoas assim pelo caminho né? sempre procurando encontrar pessoas boas pelo caminho e a gente sempre acaba encontrando é isso vamos aproveitar aqui o finzinho de tarde à noite já ficamos sabendo também que os lanches aqui de Ouro Pino são famosos são únicos e a gente tá louco pra comer um lanche de repente amanhã hoje a gente já tem janta pronta e é isso vamos curtir oi? eu achou uma amiga pra brincar achou uma amiga pra brincar? ela quer brincar contigo? então vai lá bom dia galera bom dia estamos aqui em Ouro Pino ainda a gente chegou domingo passeou aqui um pouco segunda aí ontem foi o dia de lavar roupa fazer algumas coisas que a gente tinha que fazer a gente acabou se atrapalhando não conseguiu uma forma de lavar roupa naquelas máquinas self-service não tem aqui e por sorte chegou uma pessoa que nos ajudou maravilhosa nos deu todo apoio ali e a gente conseguiu lavar roupa botou um pouco pra secar ontem aí agora de manhã tá secando um pouco mais ali a gente vai aproveitar vai dar uma caminhada pela cidade ali tem uma igreja aqui perto que eu quero dar uma olhada a gente quer passear um pouco agora de manhã depois ver se a gente acha um pão de queijo mineiro e a gente ficou aqui a gente conseguiu esse lugar aqui maravilhoso aqui do lado da pracinha da praça do Berrante tem um parquinho tem água a gente conseguiu também aqui um apoio de um outro morador o Leandro que nos ajudou muito conseguiu até a senha do wi-fi água colocou à disposição ali a casa dele e essa receptividade das pessoas aqui tá maravilhosa a gente tá muito feliz de encontrar as pessoas pessoas assim do bem que ajudam a gente e aqui tá muito bom ali tem um ginásio ali em cima então tem banheiro tem chuveiro com água quente e vamos passear um pouco hoje vamos ver se a gente consegue pegar um pôr do sol vamos ver o que a gente consegue fazer hoje acompanha aí já se inscreve no canal compartilha o vídeo e segue viajando com a gente valeu até mais tchau 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 bem alta essa parte da cidade aqui a gente sofreu pra subir a lomba mas valeu a pena a igreja é bem linda e aí meu tá curtindo o passeio faz pro papai ali filho faz pro papai e aí meu pode ser também ah capoeira também atenção pessoal vai é isso aí a gente já deu uma voltinha pela cidade ali pelo centro viu mais uma estátua ali o grande o grande negócio aqui são as estátuas né por causa da música do menino da porteira inclusive tem uma aqui do berrante aqui onde a gente tá e foi lá na igreja muito bonita a igreja a gente entrou lá muito legal e aproveitou comprou umas frutas comprou umas coisas ali pra fazer o almoço e a gente veio aqui numa outra parte bem legal da cidade que é a parte dos lagos inclusive era um ponto de pra dormir e tal né pra ficar com o motorhome é indicado lá no ioverlander e outras pessoas também indicaram mas aqui o nosso sinal de internet era muito ruim nenhum sinal na verdade então a gente acabou não dormindo aqui mas a gente veio aqui uma outra noite fez janta e tal tava bem legal tem uma estrutura boa assim tem banheiro também tem tomada pra gente ligar e tem um lago aqui muito legal dá pra dar uma volta nesse lago e ali tem uma das esculturas também desse artista o mesmo que fez as outras esculturas do menino da porteira que é o bateador vamos lá pertinho dar uma olhada se a gente conseguir né vem Noah vem ah tu achou peraí tô indo aí o que que diz aí Noah aí tá contando o que que é o bateador e a importância de ter encontrado ouro inclusive pra fundação da cidade inclusive o nome da cidade é por causa do ouro o que que é ouro o que que é ouro né filho é uma é um é um metal metal o que que é metal né pra mim o que que é isso uma florzinha oi uma florzinha obrigado dá um beijo aqui obrigado e surgiu a ideia agora mais de uma pessoa indicou pra gente ir no na pedra do Itaguaçu que é aqui pertinho parece que é uns 13 quilômetros acho que vai dar pra dormir lá e a gente já tava com ideia de sair daqui em direção a São Tomé das Letras e a gente foi conhecer a pedra do Itaguaçu mas isso ficou separado num outro vídeo a gente acabou perdendo o vídeo como vocês sabem viram lá no início desse vídeo aqui e agora a gente tá na Bahia então acompanha a gente se inscreve no canal aí compartilha pra dar aquela força dá um like que isso aí nos ajuda bastante valeu um abração até a próxima